Aí, os policiais devem agir no menor do que o cara aqui, ó. Que porra é essa, meu brother? Não pode, ó. Quem vai levar o cara não? É, se tivesse roubando, estaria mais certo. Não é isso, se tivesse roubando, estaria mais certo. Não é isso, se tivesse roubando, estaria mais certo. Não é isso, se tivesse roubando, estaria mais certo. Não é isso, se tivesse roubando, estaria mais certo. Não é isso, se tivesse roubando, estaria mais certo. Não é isso, se tivesse roubando. Vai tirar, cara. Vai tirar, cara. Vai tirar, cara. Vai tirar, cara. Pô, pô, calma. Conversa com ele. Conversa com a tua amiga aí, ó. Mas, eu já tô me embura. Vou frågar. Muito bem Tá tudo filmado! Olha seus amigos aí, me postou a mão, William, me postou a mão? Tu vai responder pra você me postar a mão, cara! Não tem nem o que eu vou fazer! Peraí, pô! Peraí! 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 Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! 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 Isso, meu filho, vai trabalhar mesmo! Trabalha! Trabalha! Você não é bandido, não, você não trabalha à toa! Tá no carro! E esse danado aqui me empurrou! Foi gravado, hein, querido! Esse que foi é o profissional, entendeu? Começou muito difícil! Vai, vai na polícia! Tem que ensinar seus amigos pra ter mais de vida! Cadê mim mais? Eu não soube tão, não! Ela quer apreender todo mundo, ela quer apreender todo mundo! Fala pra mim! Só distribuindo, rapaz! É se chegar e todo mundo aí não sabe trabalhar! Esse é o meu cara! Eu vou te dar pra mim! Eu vou te dar pra mim! Eu sou castigão! Não tô não, tá! Cê tem que ficar só me honra! Vem cá pra ele tá lá! Eu vou me acascar, falou! Ele me empurrou! Eu tô pereta! Eu vou te dar pra mim! Eu não sei se eu abaste de casseta... Eu queria ver se fosse um bote! Mas a confusão aí, gente! Vocês se escondem, é de guarda-ponte. Eu quero que... Eu quero que... Eu quero que... Eu quero que... Ela tá querendo... A escola tá no fazer. Não bate ninguém. É o grimo dele. Vai baixar. Afastar por quê? 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 Ele tá passando na via que é ladrão. Continua fumando, continua fumando aí, por favor. Deixa chegar a VTR dele. Deixa passar a VTR dele. Ah, ele fez a festa. Bonito. Bonito. Ele já chega com a altitude e já agrediu os outros. Já chega querendo agredir já. Ninguém lhe botou arma, ninguém lhe botou lá. Cuidado que é aqui. A gente chama da cacetada. Descuidado. Vai dar cacetada no meu fim, né? Afastar por quê? 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 Eu vou levar ele lá. Tô almoçado, cara. Tô almoçado, cara. Tô almoçado, cara. Aqui. 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 Quem tá aqui, ó. Eu tô aqui, meu irmão. Porra. O cara tava trabalhando, cara. Trabalhando. Se ele tivesse roubando, vai esclarecer também? Vem, vem. 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 Corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim, corta pra mim. Deixa levar nós, filho! Deixa levar nós! Vamos levar o cara! Vai levar ninguém nós! Ninguém vai levar o cara, não! Ninguém vai levar o cara, não! Deixa o cara se sentar! Au! Não, não! Não, não! Você está dizendo que vamos me... Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Evadiu corretamente do local, ele estava certo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Chegou já um novo posto Chegou já um novo posto Não, tudo a loireira quer falar que é crime Tudo vai ser crime Ele levantou, ele levantou, ele levantou Ele levantou, ele levantou Evadiu o local O correto é a evasão do melhor O que aconteceu?